A gente vai bater boca agora com a Marinha. A gente vai bater boca a Marinha, porque a gente tá aqui, ó, com o pé no chão, com o frio, gripado, com a Mitalite, filmando há 50 dias. Eu e Mônica rodando 5 da manhã, tentando embarcar ali, não conseguimos, porque o pessoal da fiscalização da Náutica tava aqui agora. Não é justo. A gente teve que embarcar aqui, ó, perto da pedra, mas a gente vai embarcar, que a gente vai dar um exemplo. Esse país cheio de mau caráter, não é não, Mônica? A gente tem que dar um exemplo. Eu pago todos os meus impostos, todos. Não é, Mônica? Tô nervoso. Tô nervoso. A gente quer dar um exemplo sim. Vamos embarcar no lugar certo. Vamos, gente? Bora. Vamos aí? Vai. Vamos, vem.